Música Chana que é nóis rapaziada Vou falar pra vocês hein Foi suado esse CF Cada round um novo desafio E uma nova pinada da minha parte Puta que pariu velho Mas olha, eu usei de umas estratégias Bem doidas, bem ousadas E ainda consegui dar a volta por cima E o resultado você confere Agora Seguinte, seguinte Mas eu não, mas eu não Eu me preocupo com a bomba Dá pra um Vou não achar que zerou a cima Manda a cima Peguei avançado sniper Boa Pelo menos pode estar em cima Nub, vira Falei pra virar Escuta a call rápido Isso aí de cima podia Ah, tem fusão aqui embaixo Escuta a call, eu falei escuta a call Eles vão é essa, mano Tem que me escutar, cara Me escuta, pô Não, 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 não Tem dois aí na esquina do Shox Tem embaixo de você Toma que eu vou trator, véi Ai, ai, gente que é amigo, véi Meu Deus do céu Tá em choque Oi Shox, tá em Shox? Cara, porra Olha o barulho Tem costa já? Isso que eu vi? Tem Não, marca ali Tem costa Tem costa Tem aqui na minha esquerda Acho que tá full costa Peguei costa Tem mais Mais um costa Aí, mano Aí, Shox Boa Boa, Shox Em cima? Ó a bomba, velho Tá L, eu acho Tá L Que fudeu Escuta a calma Mais rápido vocês aí Mano, eu nem preste atenção Eu tava falando Na hora que você falou Vamos pra dois Início da rodada Bomba adquirida Vai Tem ali, tem ali, maninho Maninho Ah, vem comigo, né, cuzão Fica cravado, meu Tava indo Tem em cima Ó, tem lá no Cuidado, Dub Beleza, Dub Show de bola Tenta dar cover Ah, veio o Costa Mata aqui Ah, mata alguém, mata alguém Aí, Shano Ali Oi Caminhão Ah, como é que eu ia se tirando esse cara, velho Na moral Rodada teleportando, velho Nossa equipe foi eliminada Perdemos a rodada Maninho, mantém o cover até eu passar, pô Nem passei, já morri Mano, sei que me avisou que o cara tá lá, eu não vi Início da rodada Puxi Vamos pra um, vamos pra um Vamos lá, antes Tem problema, vai, pula aqui, pô O sniper tá ali avançado, velho Tem um sniper em cada bomba Vamos tentar recuperar esse aqui, vamos Tem mais aqui embaixo, médico Ponte, 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 ponte Ponte Quase que eu pego o médico Eles tão marcando avançado na um, pessoal É, eu tô vendo Não, beleza, vamos trabalhar com ele Se quiser bugar a granada, mano Se quiser bugar a granada ali, seria bom do Rio, né Não, mas eu não sei onde eles tão avançado Vamos pra um, tá bom Eu tava tentando entrar nessa um aí, pô Cuidado que o sniper vem em ponte da dois Sniper tava na dois, ele vem em ponte Bugar a granada aí, velho Aí, ó Aqui, ó Dá ponte, eu falei ponte Ô, Chox Ô, Chox, tá lá Eu vi Tem mais ponte E o outro sniper vem em ponte Beleza, sobe aí, Rima Tenta ressar, Chox Tem outro ponte, ó Já apareceu outro ponte lá, hein Beleza, vai lá, Rima Bomba adquirida Pode ir pá que vai vindo pro costo Vamos tentar ir pro bando Ah, tomei Da vida Tá olhando ponte ainda Re-knife Ai, fudeu Beleza, aqui eu tenho uma visão boa Eu tô indo, eu tô indo Não, vamos dominar esse fundo aqui, ó Tem um minuto pra trabalhar Tem um minuto pra trabalhar Qualquer coisa eu vou pra dois Qualquer coisa eu vou pra dois Tô indo pra dois já Tô indo pra dois já Tem aquele belado, Amorim Mais um Vem mais um pra cá Peguei Peguei médico e vazei Peguei médico e vazei Ô, Chox, vai ajudar lá o... Suícito, a gente tá sozinho Não tem médico Não tem médico Bombe, bombe Bombe, engenheiro Boa Ah, se desespotado Foi tudo costa Os dois Ô, Chox, me dá um pezinho aqui no fundo Vai, vai, vai Sem saída Sem saída tem Tem avançada aqui, ó Eles avançaram em mim, maninho Ai, mano Não devia ter dado o pezinho, não, maninho Podia ter levado esses caras Não, se desse certo eles não iriam ganhar o round, não É, eu sei Quando eu terminei de dar o pezinho eu fiquei bugado Prepare a bomba Ei, smoke à esquerda, vamos pela ponte Vamos pra dois Smoke à esquerda aqui da ponte, tá Ó, smoke essa casa baixa aqui Smoke lá no fundo lá Não tem nada Isso, vamos pra dois Vamos pra dois Cuidado que tem Geralmente tem sniper cravado nessa caixa ali Maninho, abre o pixel Tem cara vindo Tem cara vindo da casa alta ou casa baixa? Não sei Ô, sniper, olha lá, sniper Vai lá, maninho, olha lá, pô Cara vindo da casa baixa ou casa alta, eu falei Relaxa, velho Peguei sniper Boa Ó, alguém olha a costa, tá todo mundo olhando pro bombe Quem vai olhar a costa? Maninho Eu tô olhando o corpo do sniper, velho O Dub tá olhando, beleza Ah, atualmente Choques, aqui atrás tem Vou avançar Mano, vocês não vão plantar a bomba, não? Pera, pô, o bombe tranta Tem costas, velho, aí ó, tem costas já Passa, mais um Beleza Caralho Porra, clã, sacanagem, velho Quem é que ficou olhando a costa? Deixa o olhar o costa agora, vamos dois, deixa o olhar o costa O Dub ficou olhando o costa Ô Dub, tu não tá falando, Dub, precisa de que fale, cara Não, eu tava olhando o costa não, El Dá um P aqui na... na 2 O cara veio do El Só aí, Choques, me dá um P Dá um P aqui, ô suíte O cara veio pelo top, fecha Morrando A 2 tá muito quieta Vamos ver, passou Passou aí? Já passou pro fundo, peguei o engenheiro abrindo o bomb Sniper passou pra esquerda Dub, vem dar P de um pra mim aqui Nossa, o Snap Strip foi legal Ó, quase que eu pego o médico Beleza Tem um médico lá na caixa, ele não vai subir Tô vendo que eles não vão virar Tem lá, até eles tão lá no fundo, tem lá no fundo Tão virando Tem aqui, tem aqui já no L Boa, boa, calma Dá um P de um aqui Peguei o engenheiro Beleza Vem, vem, maninho, vem Vamo tá dropada bem aqui, velho Na minha frente Não, maninho, maninho Cadê o maninho? Ah, alguém me flechou, velho Maninho, não? Não vem? Já era Vem flechando, dentro do bomb, dentro do bomb, sniper Dentro do bomb, sniper Pega Ah, eu precisei subir também, porra Caminhão Range Vencemos a rodada O inimigo eliminou o terceiro Aqui não tá pegando Não sei o que que tá dando aqui, velho Início da rodada Vai ser aqui, velho Não sei se vai ser dois ou não, velho Vai ser aí? Tem muito cara lixeira, velho Onde é a lixeira, maninho? Lixeira Lixeira Não sei onde é a lixeira, caralho Sniper No fundo da base aí? Peguei outro sniper Boa Tem cara virando Tem um aqui embaixo de mim Acho que tem fundo, velho Eu sou sniper lá no trator, velho Peguei o sniper aqui Cáss abaixo Cáss abaixo tá aqui Lançando granada Já era Clujui tá aqui, Noelle Boa Por isso que eu tava escutando Alguém verde, velho Já sabia quem é Calada a pé de novo, lá sei Início da rodada Mas aquela smoke ali Você tira a minha visão, velho Deixa eu esperar alguém rushar Pra dentro dela Pra gente vai ter tempo Pula Passou Passou Peguei sniper O segredo é ficar gingando, velho Não deixa ele se dar headshot Ressaram já o sniper Ele tem esse caixotezinho avançado O Dobby Nessa frente Eu ladei Caralho Pegaram a bomba O médico tá vindo ressar Todo mundo L Todo mundo L Todo mundo L Fui fugindo à esquerda já Fui fugir Fugir Vou flechar Deitado Só o médico Só o médico Só o médico Só o médico Peguei Equipe inimiga eliminada Descendo os locais de informação Descendo os locais de informação Início da rodada O que eu tô fazendo aqui? Mãe me pergunta o que eu tô fazendo aqui Olavo Beleza Ah, 3x1 fico com ele. Ah, só sei que eu tô indo com o Shox. Agora avança todo mundo. Shox, eu peço o favor de levar geral. Tá em cima. O que que eu fiz ali, mano? Não sei, velho. Não faço ideia. Descendo os locais de instalação da... Eu meti ali no meio da smoke ali, foda-se. Início da rodada. Aê, desculpa. Acho que é 2. Hitou minha bomba. Minha bomba hitou alguém. Fumaçou aqui? Vai ser aqui, hein? Não, beleza. Escuta a caba do maninho lá. Nossa, cair em prefire é essa? Porra, cair em prefire é humilhante. Caralho. Aê, vou morrer. Aê, vou morrer. Aê, vou morrer. Ou não. Passou um botão. Passou um botão. Tô montando. Tô montando já aqui. Tem lixeira. Onde é a lixeira, caralho? Ah, tem 3L, mano. 4L. Onde é, pô? Mano, lixeira é no meio, velho. Aquela caixa... Tem muito cara aqui, velho. Nossa senhora. Tem 4 aí lá, mano. Atrás. Tá aqui também. Caralho. Nem plantaram ainda, Renan. Tá aí, ó. Os 8 ali ó, na direita. É o Renan. Então, mas ali ele cheirou. Ah, tá. Ih, ele tá aí. Tá aí nesse canto aí. Isso! Bomba plantada. Ah, esse médico rushou. Meu Deus! Caralho, que médico ruim, mano. Pior que eu, velho. Pior que eu, velho. Meu, é verdade. Passou do lado dele. Vamos pra dois. Vamos pra dois. O smoke é melhor isso aí, ó. Só tô jogando na minha smoke. Continue aí, maninho. Vamos ver o avançado. É bom fumaçar o meio, mano, pra gente ver aí. Pô, fumaça... Fumaça lá em cima. Peguei o sniper em cima. Tem em cima? Pegou? Peguei. Mas tem mais um em cima, tem mais um em cima. Vou granar da lá. Tomei o costa aqui, não morre. Vamo virar, vamo... Fica aí. Permanece, permanece. W, vem comigo. Os snipers permanecem aí. Peguei... Peguei o sniper. Médico lavanderia. Peguei o sniper atrás da smoke, velho. Nossa, avançou aqui em mim, mano. Caminhão. Avançou. Não morre mais ninguém, não. Morre mais ninguém, não. Peguei mais um sniper aqui. Ai, gente, que filha da puta. Vem na sua esquerda aí, calma. Vamo lá pra cima. Vamo lá pra cima. Vai lá pra cima. Tem um médico aqui na... Vai em costa. Vai base, rápido, rápido. Vai base, rápido, rápido. Tomei, 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 tomei. Tão restando aqui. Fica a base aí no... Tem, tem aí na... Na... Onde? Na lavanderia, suíte. Passou já. Cê viu na... Calma. O que mais? Tem um médico na direita. Desceu. Tá cravado aí, Dolby. Boa. Boa. Calma, segura o tempo. Vai pro cano. Ô, Dub. Boa, Dub. Ô, monstro, monstro. Ô, Dub. Cuidado, Dub. Se tu morresse ali, ia foder com a vida. Pra mim, ele te deu esse. Ah, não viu os patas. Chiquei. É, foda-se. Vamo tentar... Vamo tentar ir pra dois de novo. Ô, mas... Não, não é isso. Tá errada, né mano? Tem que fumaça todo o trator. Tem que ir no caminhão, é isso? Tem em cima. Ah, nunca perdi. Tem atrás da caixa aqui, eu acho, pessoal. Tem mais um aí em cima. Não, tem ressouro. Tem, é. Peguei. Pode vir agora. Vou tentar plantar, hein. Vou tentar plantar. É... Maninho, olha a costa. O restante se liga. Volta, volta, Chocs. Volta que ele vai me pegar plantando. Volta, Chocs. Calma aí. Eu tô de médico. O que eu vou fazer, mano? Ai, Chocs. Pois é, ali. Vai, vai. Ruxa lá, Chocs. Eles estão tudo ali atrás. Por trás, por trás. Vai pegar eles na frente. Só um engenheiro. Só um engenheiro. Então os dois aí. Gol. Eu tô de médico, mano. Como é que eu vou ficar dentro do bombe, mano? Não vou dentro do bombe. Era pra ti ficar naquele deitadinho ali olhando pra base deles. Você ia pegar os três eles subindo. É, mas aí eu só tive o azar que não vem floricultura. Fábio, ó. Tu devia ter ido costa deles que ia pegar as surpresas ali. Vamos pra um. Vou pelo meio. É. Aqui o hack não tá atualizado. Vou olhar pro bombe. Médico aqui. Quase que eu pego ele. Eu acertei o que eu peço. Erri o médico. Ah, não dá nada agora. Bão, 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 bão. Ah. Tava no cano, velho. Tem cano. O dubê levou aquele médico lá. Ah, acosta. 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 Ó. Tenta ressar alguém lá atrás? Ah, tem segundo. Usei tá acosta e você. Sai daí. Ué? Um pouco longe. Tu quer trocar? Mano, deixa o cara doido não. Deixa o cara jogar, velho. Ó. Vai me dar um lag também, né? Tô no pé do homem tão caro, velho. Vamos fazer dois de novo? Vamos tentar aí dois, ó. Tá certo. A gente fica falando muito. Que incomoda. O que é isso, velho? Só que... Ó. Eu tenho uma granada de fumaça só. Ataca a outra lá na... Eu acho que tem em cima, hein? Tem lá atrás. Tem lá atrás. Tem lá atrás. Não tem em cima. Tem lá atrás. Não sei. Peguei médico. Calma. A gente tem tempo pra trabalhar aqui. Olha a costa. Um olha a costa. Quem tá lá em cima? Reima, vai olhar a costa. Vai olhar a costa. Reima tá indo olhar a costa. O restante permanece. Choques, não precisa aí. Tem atrás da caixa de dinheiro. Não precisa ir não, Choques. A gente vai manter os caras. Tava matando eles de boa. Tem costas. Também. Voltou o trator. Atrás desse lixireiro aí. Valeu, mano. Só faltou um. Só o trator. Só o trator. Eu acho que ele vai pelo fundo da base deles aí. Acho. Fica aí, Dub. Fica aí. Olha. Isso. Só escuta pra mim, Dub. Bomba plantada. Tá vindo. Tá vindo aqui Dub. Show de bola Dub. Show de bola Dub. Show de bola. Ok. Nós vamos pra dois agora. Vocês vão pra dois na verdade. Outro camocado aqui. Nós vamos virar pra um. Avançado o granada. Avançado o sniper. Peguei o sniper avançado. Quer ir pra dois? Isso. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Vai indo. Faz barulho lá. Joga a granada lá. Desmoque lá. Bem no cantinho. Da direita aí. Atrás da caixa. Médico? Não. Fuzil. Peguei o engenheiro. Isso. No cantinho da direita. Tô deitado. A direita aí. Médico passou pra essa... Tô indo plantar. Tô plantando. Quem puder já vira. Quem puder já vira. Ou quer que eu vá à costa? Não. Plantei. Peguei. Eu vou tomar a base, velho. Peguei o engenheiro. Pera. A base isso aí é nossa. Puta caldo monstro, porra. Olha aí. Ficaram perdidinho. Valeu. Tô de bola. Vamos proteger isso aqui. Início da rodada. Aquela tática, Shox. Você mata e eu fico olhando. Tô louco. Fica em cima. Eita, porra. Me derrubou aqui, velho. Segura. Não levanta agora não. Ah, foi mal. O cara olhando pra puta que pariu. Me mata. Jai quando eu errei. Mas ajuda ele. Peguei. Peguei o médico. Médico aí, Shox. Caminhão. Tá só ele no caminhão. Tô pro Pilar. Pilar. Beleza. Ele vai querer ressalver. Não, vira aqui. Ressaiu, ressaiu, ressaiu. Ressaiu, ressaiu. 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 Que que pariu? Não é um boneco do canal. Ué. Trocou. Ressaiu. Foi turre aí, mano. Não. É eles. Tem Monsanã aí já. Isso é o sweep. Peguei o... vai ressar, vai errar. É foda de matar um... Vocês viram, mano. Não é vira não. Ó, só que tá bugado. Desse PC. Dá o pé aí, mano. Vem aqui, rápido. Tá avançando. Vai, vai, vai. Vai, esse ali deu plástico. É só ali deu plástico. Tá no L, cravado. Errou. Errou de novo. Essa aí, lá dentro do plant. Ah, claro. Tá atrás dos caminhões, os dois. É sério? Bora lá. Olha a direita aí, ó. Não, aí também. Morreu. Essa dá o pézinho de novo, vai. Lá em cima daquele container do L lá. Full hit no sniper do bomb. Tá full hit. Isso. Isso APT. Aí, tá full hit esse aí, mano. Dentro do bomb. Vai, Shox. Eu não. Valeu, foi de bola. Bora, bora que a gente virou. Bora que a gente virou. Eu não, cara. Vamos ver se eles vão virar dois de novo. Início da rodada. Trocação de sniper. Ele tá louca. Bum. 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 Quero... Pegada de surpresa. Ou não. Merda, merda. Bum. 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 Eu vou fazer as coisas. Só tem esse. Vai costa. Vai costa com ele, Shoxx. Vai costa com o maninho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Calma, Dub. Não morre. Espera. Espera teu time. Calma, Dub. Ele tá avançando. Tá avançando em ti. Pela direita. Calma. Não, ele vazou. Vai agora, Dub. Vai pra cima dele. Ele foi lá pro maninho. Foi lá pro maninho. Tudo pilar. Meu Deus. Mas que medo. Que grila, velho. Que tiro com ele. Caramba. Valeu. Valeu. O erro começou comigo. Desculpa aí. Início da rodada. Eu tenho que reiniciar o jogo. Não tenho pingue amarelo. Ó. É, é bugado. Tem SPC. Tem em cima, velho. Desceu. Tá no L, o Switch. Cuidado do L. Miei o médico e o fuzil. Mas não matei nenhum. Comido sniper, velho. O médico veio costa. Tá puxando base. Nossa senhora. Tá sentando a mochila, hein. Confia. Nós vamos ganhar. Aí eu vou ficar posicionando essa merda. Espera só. Fazer uma van... Não. Vamos marcar na van... Não, vamos marcar na van... Tô todo lagado, velho. Não sou tu não, Chaco. Início da rodada. Eu vou avançar aqui. Eu vou subir não, o Switch. Vou marcar um pouquinho mais avançado aqui na 2, velho. Eles tão rushando aqui, o sniper deles. É, 2 de novo. É, 2 de novo. É, 2 de novo, pessoal. Lançando granada. Percou um pouco aí. Eu acho que é... Eu acho que é fake. É fake. Eu acho que é fake. Só tinha um cara aqui. Só tinha um cara aqui. Tá muito quieto. Tem na 1, tem na 1, tem na 1. É 1, é 1. Ai, não! Vai restar meu corpo, plantando. Tô plantando. Parou de plantar. Pegaboo, pegaboo. Só tem 2 deles. Peguei um. Tchau, médico. Médico aqui, médico aqui comigo. Lindo de cheira. Valeu. Prepare a bomba. Eu sabia que ia enganar aquele sniper, velho. Ele tá cravado lá em cima direto. Pessoal, de novo. Vamos tentar fazer essas 2 aqui. Eu vou ficar quietinho lá na 1. Vamos tentar virar essa coisa aí. Tentar levar quem vocês puder aí. Fica meio árvore mesmo. Tem problema não. Tem problema sim. Cuidado aí, Dub. Tem que fazer barulho lá. Pra eles poderem virar. Tem gente que não vem daí. Tem em cima? Não. Tem em cima, velho. Ih, cara. Tem em cima? Meu Deus, que boneco. Não, tá embaixo. Parece que era granada. Caralho! Tá no fundo. Tá avançando. Tá no caminhão. Vai ter rush aí, pessoal. Não vai precisar subir. Tá rushando, tá rushando. Mira, mira, mira. Caralho! Que pinada porra verga. Não vira assim não, Switch. Um pulo. Que botão porra sniper lá. Não. Só um. Ó. Que lagado, cara. Eles acertam o tiro? Não, não Gosta, velho Vai plantar isso Tem em cima Planta, planta agora Pega a bobo Mais um eu levo Pelo menos mais um eu levo Bomba plantada Em cima Não falei, não falei, não falei Caralho, tamo chegando Nossa Tem que ganhar espaço, Switch, viu Deixou menos ganhar espaço Dois vietas O outro já tava lá na bomba desarmando Enquanto os meds estavam vindo pra cima Não podia me afastar a mim Vamos pra dois lá, menino Deixou um pra eles Vai, 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 vai Acho que é um, pessoal Tá muito quieto, ou é rude, tá? Ou é rude Tem na A2, tem na A2 Tão abrindo o meio Subiu em cima do bagulho Vem cá, vem cá, vem cá Mais um Quem tá aqui? Ah, é o Shox, não Deixa Peguei médico, tem que avançar Shox, resta É que eu vou avançar, hein Tá aí no meio da fumaça Boa Tá no bomb Atrás da lixeira Atrás da lixeira Fuziu Peguei aí na granada Dá pé aqui de novo Alguém Isso é um caralho só Só um caralho só Tá aqui, ó Acertei mais de postinho Que ele tá batalhando Vamos tentar fazer essa 1 aí Ah, a 1 é ruim É só mirar, mano Não, pô, é ruim Porque tem muito ponto Dividir sniper Então, vamos por aqui Ah, tem um Tem um, é Só tem um, bora Ó, tem lá em cima Tem na lixeira Geralmente fica um Fuzil na lixeira, tá? Tem casa acima Que eu tô vendo pular lá Eu acho que é o médico Que tá lá casa acima, velho Tá com a PT na mão pulando Daqui eu não consigo pegar Calma, gente Tá com a bomba Deixa eu botar a cara Deixa eu botar a cara pra mim Ó, o médico tá lá Casa acima Ih, bicho, noob Tem um aqui comigo Tem um aqui comigo Tá rushando em mim Tá rushando Tentar explicar pra mim Basicamente aonde Cuidado a 2 Os pilares a 2 Peguei médico Peguei médico Beleza, vou tentar um flash Subiu aqui Subiu lá com o choque Subiu lá com o choque Vou dominar Domina lá atrás, mãe Domina lá atrás Limpa aquela casa lá Tem tempo pra me plantar ainda Não preciso plantar agora Calma, calma Tem que não ouvir costas aqui, velho Vamos ver se não vai ter Já tem lavanderia aqui, Reymann Acessaram o outro médico Pra poder restar mais De nada, Reymann Tem aí, tem aí, Dobby Obrigado, embaixo de mim Beleza, dominado O fundo é nosso Só planta Tem que aí Fica aí, Dobby Não deixa ninguém subir Não bota a cara Bomba plantada Ah, viu costas, velho Tá vendo? Sai das costas, vê Trator Eu tô cravado no meio Relaxa Se preocupa com a frente É isso, isso não vai Eu vou subir aqui Tem engenheiro? Não Tem costas Costas pelo rio Pelo rio Pelo rio Beleza Se fodeu Se fodeu Trator Sniper Baixa de gol Peguei Tô com o médico Linda clã Uh Ah, deixa eu ficar positivo Ave Maria Cheia de braços Vamos rushar dois Para dar Push dois, galera Me fudi Pilar, ué, pelo piloto Não é que eu aviso Tem nada aqui não Só tiver tapete Vou dar uma recuada Para a lavanderia Pessoa Numa Peguei em cima O buzzer Tá ali em cima Tem médico com ele Tem choque, será? Não, não sei Peraí Tem, tem avançando Tá avançando No cano? Não sei, não sei Meu funo é ruim Cravado embaixo Tô indo costa aqui Pessoal Acho que tem cano Acho que tem cano Em cima de mim tem Poxa, oxa Em cima do cano Tô recuando Tô recuando Que ele vai vir Atrás de mim Pegou nossa base Já, tá? Tenta pegar daí Bomba plantada Onde? Foi plantado um? Ah, o médico Apareceu do Cheguei em cima Merda É a cabeça do médico Blackout tá de médico Ele tá em cima do container Foi pra cima Onde eu fiquei antes Tem mais um em cima Tem mais um em cima Eita porra O inimigo O cara tava lá em cima Ele teleportou pra baixo Viado Bora, bora Vamos ganhar essa Vamos tentar fazer a 2 Se a gente fazer a 2 Se a gente fazer a 2 Nós vamos fazer diferente A gente vai ganhar aquele fundo Tá? Se a gente fazer a 2 O objetivo é ganhar aquele fundo Granada Granada Peguei o time pra avançar daqui Boa, Rima Ótimo Naquele fundo a princípio não tem Bora, pessoal Vem junto Vem junto Vem junto Vem junto Vem, vem junto Vai, vai, vai Ruxa todo mundo Ah, foda-se Nossa, meu fuguete Lavanderia tem Peguei 2, peguei 2 Fuzil aqui, fuzil aqui Fundo Tá no fundo Fuzil Tá no fundo Fundo Vai, 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 choques Boa, são o médico É até o fuguete Pega a distância, pessoal Vou tentar plantar Mexe aqui, choques Aqui, tá Ah, dentro da lavanderia Foi restado Beleza, só cercar Boa, pegou o médico Tem outro Crava de longe É isso Caralho Calda porra Calda porra Como é que tá? 11 barra 30, mano Não, vamos fazer o padrão Isso Vamos fazer o padrão Dá o pé aqui Dá o pé aqui, suíte Vai, vai Vou dar o pé Não faz avançado não Ô, Rima Se a gente ver Se a gente ver Que é 2 Eu vou dar a volta Vou dar a volta Tá A princípio tá quieto Vai ser um, velho É um, é um, é um Não, tem cima, tem cima Tem cima Ah Me esmocar aqui, velho Só se tiver certeza Se tiver entrando no bomb Nós vai junto É 2 É 2 É 2 Relaxa Só espera o back do time Que eu vou junto Vai encaixar Mexe aqui Vai por baixo agora aí Que já tem a noção já De onde os caras tá Quer pé, mano? Em cima da caixa esperando Tá com o flash aqui Antes de passar Peguei engenheiro Boa Quer pé? Vai, vai, vai Rápido, rápido Rápido Bom, tô medo do sniper Velho, lá em cima E o médico foi ressar já Peguei o sniper buzzer Tem um fuzil no pilar Tem um fuzil no pilar Olhando os costas Tem um fuzil que tava no pilar Tem um fuzil que tava no pilar Tem um fuzil que tava no pilar Nossa Tá na caixa Tem a 2, cara Quantas horas de sete já foi? Eu não sei, cara Ok Bora abrir aquela 2 Nós vamos pra 1 Tenta abrir aquela 2 Nós vamos pra 1 Alguém esmoca aquele trator ali Eu esmoquei aqui na frente Alguém esmoca aquele trator Eu já passei pra cá, velho Fundo É só pra abrir, hein Só pra abrir a 2, hein Ó, tão atirando lá da 2 Alguém em cima Não vi ninguém em cima Tem que fazer barulho aí, pessoal Peguei o fuzil Boa Chocando, faz barulho Tem fuzil aqui Tem um cachotezinho ali, ó Na lixerinha ali Peguei Espera aí Chocs, você chegou Vou pegar onde, mané? Tá tentando ressar Aqui, ó Chocs, vai lá pra cima Vai lá pra cima Vai lá pra cima Vai lá pra cima Vai pra cima deles Tá bom, não vai Não, não vai Não, não vai Não, não vai Não, não vai Pô, pegou ressar Ó, Chocs, avançar aí que você pega O médico só pra frente, Chocs Ah, o cara me pegou aqui, cara Tava na casa alta O cara tá indo lá Não, tá lá no cano O fuzil tá lá no cano Tá indo pra casa alta agora O senhor tá indo pra casa alta agora Nem cura ninguém, não Eu vou olhar a lavanderia O fuzil hoje tá vindo costa A bomba tá lá, tá, pessoal? Você ainda tem que pegar e plantar Vamos lá, então, senhor Vamos lá Quero uma arma, quero uma arma Quero uma arma Aqui, ó Não Aí Dá o grana, dá o... Isso Tá meio, lixeira, lixeira Já escutei Só vem comigo Vou plantar Show de bola, pô Show de bola Pô, vamos ver se ganha esse aí Bora, bora ganha essa porra, mano Vamos pra dois, vamos pra dois Se for dois não Vai, vai, vai Não dá pé, não dá pé aqui de novo Não dá pé aqui de novo Só olha aí, Davi Ai, não, 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 não É dois É dois Ó, o granada aqui Nada aqui, hein Ó, smoke A smoke fui eu, Remo Já fizeram barulho Eu achei que era ruim Dá um pezinho aqui, vai Dá um pezinho aqui, ó Rápido, switch Eu quero ir pra lá pro fundo, bora Em cima Vamos passar pro verde Vem comigo Passa Peguei sniper Passa pro fundo Engenheiro, passou pro fundo Aí, pro verde Boa, pegou A bomba tá dropada comigo Segura, segura Peguei sniper Peguei os dois GG, clica GG Tá em cima Caralho, porra Adiós em bola Que pariu Ah, essa eu gravei Puté, é louco Caralho, essa foi foda, viado Mila, essa foi Show de bola Fiquei positivo Fiquei positivo É uma cena Vai tomar no cu Love, love, love 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 Love, 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 love Love, 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 love Legenda por Sônia Ruberti